Esse Amaral da Sena Puxa o meu cabelo, olha aqui, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele redão Fala que não me ama, mas me dá um beijinho Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele redão Fala que não me ama, mas me dá um beijinho Olha que fala mal de mim, tá para os amigos meus Fala mal de mim, tá para os amigos meus Fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Olha que fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Fala mal de mim, tá para os amigos meus Fala mal de mim Fala que fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Olha que fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Ai papai América, pai, que bora de criança Que salve eu te ouvir, irmão E fala mal de mim, tá para os amigos meus Fala mal de mim, tá para os amigos meus Fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Olha que fica aí com os filhos no prato, fico com o meu Fala mal de mim, tá para os amigos meus Pode falar, pode falar, mas fala a verdade, Gabriel, então me dá Pode falar, pode falar, mas fala a belezinha, Gabriel Beijinho na boca Aí puxa meu cabelo, tira minha roupa, vai bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não ia babarir Beijinho na boca Puxa meu cabelo, olha que tira minha roupa, vai bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não ia babarir E fala mal de mim pra vários amigos, meu Fala mal de mim Olha que fica aí, piscina, não tá aqui, piscina, não tá aqui, piscina Olha que fica aí, piscina, não tá aqui, piscina, não tá aqui, piscina Olha que fica aí, piscina, não tá aqui, piscina Olha que fica aí, piscina, não tá aqui, piscina, não tá aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri